Já estamos de volta com um programa que tem sempre com as melhores dicas, ofertas e promoções de Manaus para você. Por falar nisso, conta aí para mim como é que está o seu carro. Já fez alinhamento, balanceamento, revisão, manutenção para começar 2018 com o carro funcionando bem? Se ainda não fez, fica ligadinho nos melhores preços que o Matheus traz para a gente, diretamente do shopping dos pneus multimarcas. Fala aí, Matheus. Pessoal, mês de janeiro, primeiro mês do ano, começar o ano de 2018 com o carro todo arrumadinho, bonitinho é fundamental, viu? Até porque é um dos seus melhores amigos, né? E olha, para falar sobre preço baixo, novidade, o melhor custo-benefício do mercado, nós estamos aqui no local que tem tudo isso. Eu falo de shopping dos pneus multimarcas. Nós estamos aqui na loja 2, na loja do Parque 10, são duas lojas lá na Cachoeirinha, com Praça 14 ali e aqui no Parque 10. E, gente, essa gigante, essa loja gigante, tem tudo que você possa imaginar. Lógico, para o seu carro, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, mexer a suspensão do seu carro. E hoje, as promoções de hoje são para você. Está chovendo demais na cidade, eu tenho certeza absoluta que chuva com pneu careca não combina, não combina. Então, pronto, viu? Promoção de hoje para você, então, dos pneus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. As promoções, olha quanto pneu tem aqui, olha quanto pneu tem aqui aguardando você com o melhor preço de Manaus. Agora, se prepare, se prepare, porque, olha, você que tem aí Gol, Palio, Celta, Honda Civic, Classic, esses carros, pessoal, Aro 16, Aro 13. Atenção, viu? Promoção a partir de agora para você que precisa mudar o pneu do seu carro. Sim, olha, então, vem cá. Primeira promoção de hoje, Aro 13. Esse Aro 13, lindíssimo. Atenção, pessoal, anota o preço aí, vai. Aro 13, 175, 70, eu disse Aro 13, 175, 70, roda 13, precinho especial para você, apenas 119, dá no Celta, dá no Palio, à vista no dinheiro, só 119. Atenção, pessoal, roda 14, Aro 14 para você que tem aí, por exemplo, Celta, enfim, Gol, Aro 14, 185, 60, para o Siena também apenas 139 reais, eu disse 139 reais à vista no dinheiro. E mais, Aro 15, esse Aro 15, aqui, Aro 15, esse mesmo, Aro 15, apenas, anota aí, vai no dinheiro, 159, na 19555, Aro 15, 19555, dá para o Voyage, dá para o Gol. Atenção, pessoal, Aro 16, esse Aro bonitão aqui, Aro 16, com o melhor preço de Manaus e o melhor custo-benefício, Aro 16, 20555, dá na S10, no Corolla, no Honda, apenas 189. 189 à vista no dinheiro, eu disse 189 à vista no dinheiro. Atenção, para você que tem picape, atenção, essa promoção é para você, você que tem Hilux, você que tem S10, está aqui, ó, esse cara aqui, ó, Aro 16, pega lá, Aro 16, pessoal, 265,70, 265,70, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, apenas 260 reais. Eu disse 260 reais no dinheiro, precinho especial para você que tem aí a sua picape e quer trocar a roda do seu carro, quer trocar o pneu do seu carro e começar 2018, né, com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Shopping dos Pneus Multimarcas, está aqui o telefone aqui embaixo, você liga agora, agenda a sua visita aqui, ou marca o seu, a sua troca de pneu, a sua troca de óleo, precinho especial, com certeza, e pessoal, ó, um baita atendimento, né. Shopping dos Pneus Multimarcas em dois dereços, aqui no Parque 10 e na Cachoeirinha, tudo isso aqui no Aqui Tem, para você nesse sabadão especial. Aqui tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Gente, olha, o programa Aqui Tem hoje vai mostrar para você uma dica muito bacana. Nesse período de férias, a Personal Fitness Club preparou uma promoção especial, o preço está imperdível, e nós vamos mostrar para você, além disso, muitos serviços que a Personal Fitness Club oferece. Tem luta, musculação, circuito, dança e muito mais. Personal Fitness Club cuida de você em todas as fases da sua vida. Vem comigo. Ainda é janeiro, né, minha gente, e é o período que todo mundo aproveita para colocar os seus planos, as suas metas em dia. Se você que está em casa, me assistindo nesse sabadão, está querendo ficar mais magra, ficar com o corpo mais definido, não se preocupa. Estamos na Personal Fitness Club porque aqui tem plano promocional de férias, é o preço mais barato da cidade. Você liga no 3584-0317 ou ainda 3584-2115 e por apenas R$ 119,90 você faz a sua matrícula e ainda ganha dois vouchers para presentear dois amigos e cada um pode treinar por 30 dias completamente de graça. Quem explica mais sobre as atividades, sobre tudo que acontece aqui na Personal Fitness Club é o professor Júnior, professor do salão, e hoje a gente vai conversar sobre circuito funcional, tudo bom? Isso mesmo, isso mesmo. Quem para a Personal Fitness vai aprender aqui com a gente. Júnior, circuito funcional é a onda do momento, né, está todo mundo falando, é a febre para 2018, para todo mundo que quer ficar com a resistência em dia. Fala um pouquinho dos benefícios para a gente. O funcional, ele é uma atividade física bastante metabólica e intensa. O que isso promove? É bem dinâmico e é essencial para quem quer perder gordura, que é acelerar o metabolismo. E é uma atividade bem intensa, não é muito monótona. Por isso que eu procuro sempre conciliar com a musculação. Agora a gente vai mostrar aqui a nossa aluna fazendo. Mostra para a gente, Elias. Qual é o nome dela? Juliana. Juliana está fazendo o quê? Ela já começou aqui na corda. Aqui é o salto no step lateral, que trabalha o grupo de membros inferiores, quadrífice, glúteo, posterior de coxa. Aí aqui no circuito, em geral, né, trabalhar membros superiores, dependendo do circuito que a gente vai montando. A gente vai continuar vendo a Juliana fazendo exercícios e daqui a pouco eu mostro para você musculação aqui na Personal Fitness Club, cuidando de você em todas as fases da sua vida. Eu sou quase uma viciada em academia, que todas as vezes que eu venho na Personal Fitness Club eu tenho que fazer alguma atividade. E agora não é diferente. Agora eu vou deixar o pezinho aqui, porque nós vamos conversar sobre musculação. O Júnior já está ali me esperando e eu vou mostrar para você, ele vai te falar quais são os benefícios de fazer as atividades de musculação. Lembrando para você que está tendo plano promocional de férias, o pacote é apenas R$ 119,90. Você faz musculação, dança, tem luta, tem circuito funcional, muitas atividades e serviços aqui na Personal Fitness Club, além de musculação orientada, que é o que nós vamos falar agora, né, Júnior? Com certeza. Aqui o nosso aluno Alexandre aqui, ó, ganhou massa rapidinho, fazendo a musculação. A musculação é uma atividade boa para ganhar a massa magra, né? Mas além de profissionar o ganho de massa magra, também cria a resistência muscular. Existe a queima de gordura também fazendo a musculação. Quem pensa que vai só ganhar massa magra, mas existe também a queima de gordura. Para quem quer manter mesmo o peso, ganhar massa, é preciso fazer uma boa dieta, regrar mais alimentação. A dieta é essencial. Não adianta fazer só atividade física e não controlar a boca. Tem que fazer a dieta conforme o nutrólogo, o nutricionista aconselhar você a fazer. Depende também que tenha alunos que também não podem comer certas coisas, lactose. E tem que sempre consultar um profissional da área. Por isso você tem que procurar um profissional capacitado para você fazer a sua dieta, um nutricionista esportivo. E agora eu quero saber, o aluno que chega aqui, ele tem um direcionamento de acordo com as necessidades do corpo dele? Com certeza, cada um, cada um. Cada um tem suas peculiaridades, né? Não adianta fazer, como eu já falei uma vez, o treino não é uma receita de bolo. Esse aqui é para você, para ele e para ele. Não, cada um é cada um. É isso aí, gente. Seja qual for a sua necessidade, o seu desejo, a sua meta, aqui na Personal Fitness Club, eles têm uma estrutura completa para você. E não esqueça do telefone 3584-0317-3584-2115. Personal Fitness Club. Vem logo para cá. Vem logo para cá. Música Muito bem, no programa de hoje nós estamos aqui no Castelinho, material de construção, em dois endereços. Aqui na Grande Circular, pessoal, dois endereços para a sua obra, para a sua reforma, tudo que você possa imaginar, luminárias, a parte elétrica, a parte hidráulica, revestimento, tudo que você possa imaginar, do alicerce até o teto da sua casa. E eu tenho o prazerzão de conversar com ele agora, o Elton Souza, o nosso gerentaço. Vem cá, Elton, tudo bem? Como é que você está? Bacana? Tudo bem? Que bom tê-lo aqui novamente na nossa loja. Prazer é nosso. Olha, lotada a loja, bonita demais, né? Com tudo que a gente possa imaginar. Com certeza. Temos grandes promoções imperdíveis para nossos clientes aproveitar. Então, olha só, ele está aqui numa loucura. A gente conseguiu roubar um tempinho dele aqui, para que ele conseguisse fazer o programa com a gente. O Elton, promoção de hoje, nossa primeira de hoje, qual é? Nós temos lâmpadas Artec de 15 watts, a partir de R$ 6,50. Lâmpadas Artec, 15 watts, a partir de R$ 6,50. São essas lâmpadas aqui, é isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essas lâmpadas aqui, pessoal, R$ 6,50, precinho especial para você, preço único e exclusivo, aqui no Castelinho, matéria de construção. Agora, falando em promoção, eu queria... Vem cá, vem cá, Wellington, vem cá. Eu queria mudar o ar da minha casa, eu queria mudar aqui a minha... O meu revestimento, por exemplo. Tem revestimento por aqui hoje? Temos, temos revestimento. Uma grande promoção aqui no Castelinho. Nós temos revestimento de todas as cores, a partir de R$ 14,99. A partir de R$ 14,99. Meu amigo, minha amiga, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são vários modelos, vários tamanhos, várias formas. Tudo que você possa imaginar para a sua parte interna e externa, você encontra aqui no Castelinho, matéria de construção em dois endereços. Primeiro endereço aqui, onde nós estamos, né? Isso, na frente da delegacia, 14º DIP. Aqui é a matriz, não é isso? A matriz. Temos a nossa filial, que fica um pouco mais à frente, em frente ao Shopping Cidade Leste. Tudo para atender você com todo carinho. Esse corre-corre de começo de ano, eu sei que você quer dar uma arrumada na casa, quer dar um tapa no visual da sua casa. Olha, aqui você vai encontrar, além dos revestimentos, você vai encontrar esses... Como é que a gente chama isso aqui? De adorno, não é isso? Isso é peça decorativa. Peça decorativa. Peça decorativa. Com preço especial, com certeza. A partir de quanto? A partir de R$ 15,00 a peça. Para as pessoas que são religiosas, que querem adornar a sua casa com peças decorativas, religiosas, é isso aí. Olha só. Na grande promoção. Agora é o seguinte, vem cá, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Você que tem casa agora, aquela churrasqueira. Essa aqui, cadê? Cadê a churrasqueira, velho? Essa aqui, ó, é a minha área, cozinha. Olha essa aqui também. Aqui atrás, aqui atrás. Cantinho do churrasco. O cantinho do churrasco é bom demais. Olha só que imagem linda. Essa imagem aqui é a imagem, não é? Que a gente mais gosta e que os homens mais gostam. Agora é o seguinte, nesse clima gostoso, vem cá, meu amigo. Você que está agora precisando mudar aí, por exemplo, a fiação elétrica da sua casa. Wellington, tem promoção hoje na parte de fios aqui, tem? Temos, temos promoção da peça de 4 milímetros, 99 reais e 99 centavos. 4 milímetros, a peça, não é isso? A peça, 99 reais. Quantos metros vêm aqui? Vêm 100 metros. 100 metros? 100 metros. Ou seja, dá para fazer muita coisa, dá para trocar toda a instalação na sua casa, do seu empreendimento, do seu escritório, com o melhor preço de Manaus. Castelinho, entrega? Entrega, sim, entregamos em domicílios. Qualquer canto de Manaus? Qualquer local de Manaus. Melhor preço de Manaus, com certeza você encontra aqui, Castelinho, material de construção, em dois direitos, telefone de contato. Vem conta, Wellington. 3877-0843, que é da nossa matriz, da nossa filial 3681-5962. Repita. 3877-0843, matriz, 3681-5962, nossa filial. Castelinho, materiais de construção, tudo para você, tudo para a sua reforma, para a sua obra, aqui no Aqui Tem. Castelinho, materiais de construção, para quem quer construir ou reformar o menor preço da cidade, na Avenida Altas de Mirim, na Zona Leste de Manaus. Olha, o programa que tem está terminando por aqui. Nós estamos indo embora, mas você pode conferir todos os nossos vídeos no nosso canal na internet, youtube.com.br em tempo. Tem uma lista com todos os vídeos, divididos pelos três blocos do programa. Então você consegue assistir em todas as datas que o programa já foi exibido, tá certo, gente? Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, todos os sábados, aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas. Um abraço, Matheus. Um beijo para você aí de casa. Excelente fim de semana e até mais. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Está acabando o nosso programa, viu? Que saudade de você. Acaba muito rápido. Passa muito rápido. Acaba muito rápido esse negócio, viu? Eu queria ficar aqui 24 horas com você, mas infelizmente nosso programa precisa acabar por aqui. Olha, o nosso muito obrigado a você que participa conosco pelas redes sociais. Nosso programa está acabando por aqui, mas você pode participar, você pode interagir conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Mande foto, mande o seu alô, mande o seu vídeo, mande o seu beijo. Interaja conosco. Mande agora, pode mandar agora, viu? A produção está aqui aguardando você. Pelo Facebook também, nosso muito obrigado. Curta lá a nossa página do programa e também, lógico, pelo Instagram. E mais, você consegue assistir esse programa a hora que você quiser, o momento que você quiser pelo YouTube. É só procurar o nosso canal do TV em Tempo, procurar a playlist do nosso programa do Aqui Tem, procura lá e você assiste de manhã, de tarde, de noite, de hora do almoço. Fica à vontade e interage com a gente. Olha, um beijão especial para toda a equipe do nosso programa, produção, a turma, os nossos câmeras. Nosso muito obrigado, Amônia. Obrigado aí a produção do nosso programa. Enfim, a Manuela Vieira, abraço, Manu, beijão para você, viu? Enfim, a TV em Tempo inteira, que é parceiraça aqui desse projeto incrível que é o nosso programa. Pessoal, até o próximo sábado. Um beijo. Nos encontramos então nas redes sociais e, lógico, sábado que vem, aqui no nosso programa Aqui Tem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto